Bom dia professora, meu nome é Rebeca. Professora, o que são as tecnologias assistivas e quais as suas contribuições para a inclusão da pessoa com deficiência? Cita alguns exemplos. Bem, as tecnologias assistivas é um termo que define recursos e também metodologias e serviços também que são utilizados em promoção da melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência. Certo? Então, dentro dessa área da tecnologia assistiva, nós temos uma série de recursos que podem ser utilizados. Esses recursos vão desde ferramentas simples, tipo uma bengala, nosso colega William deve utilizar, para promover a sua mobilidade física. Então, ele utiliza uma bengala, então ela é considerada uma tecnologia assistiva, porque vai fazer com que o cego, por exemplo, utilize, consiga se locomover com maior independência. E temos, assim, outros níveis de tecnologia, podem ser órteses, próteses, que a pessoa utilize. Nós tivemos agora as Olimpíadas, a Paralimpíada. Então, podemos ver quantas pessoas ultrapassaram suas barreiras utilizando tecnologias. Então, se eu vejo um corredor utilizando uma prótese, né, para conseguir quebrar um recorde olímpico, ele está usando ali uma tecnologia assistiva. Então, temos que ver também que tecnologia não é só ligada ao computador, né? Muitas vezes nós pensamos que tecnologia é um computador, é um celular, é também. Mas tecnologia é tudo que o homem desenvolve para a melhoria da sua vida. E quando se fala em tecnologia assistiva, seria destinada às pessoas com deficiência. Então, hoje em dia, nós temos diversas tecnologias desenvolvidas, né? E temos até os níveis mais extremos, quando, por exemplo, uma pessoa que perde todos os movimentos do seu corpo, né? Nós temos uma doença, que é a esclerose lateral amiotrófica, onde a pessoa é comprometida do seu movimento muscular e a pessoa fica justamente, exclusivamente, com o movimento dos olhos. Então, é um caso muito extremo. E nesse caso, o computador pode se constituir uma tecnologia assistiva, que junto com um aparelho adequado, ele vai permitir que eu foque o olho daquela pessoa, a íris dos olhos, e através do movimento das íris dos olhos, eu tenho o movimento do cursor do mouse. E hoje em dia, nós sabemos que quando a pessoa tem acesso ao computador e à internet, o mundo vai se abrir. Então, nesse caso, eu tenho uma tecnologia assistiva que vai permitir que uma pessoa que não tenha nenhum movimento no seu corpo consiga interagir com o mundo exterior. Então, esse seria um dos exemplos mais extremos de utilização dessa tecnologia.